Morar em TAPES é muito bom. Ter sua empresa no bairro que mais cresce na cidade é melhor. Salas amplas com isolamento termoacústico e planejamento tornam o Centro Comercial Pontal 200 a referência para novas empresas. Invista em TAPES. Conheça o empreendimento Avenida Dom Vicente Scherer, próximo ao fórum. A ANEL divulgou nesta segunda-feira, 30 de outubro, que a bandeira tarifária vermelha a patamar 2 deve vigorar até o fim deste ano, devido à situação hídrica desfavorável no país. Conforme a Agência Nacional de Energia Elétrica, a expectativa é que o quadro melhore um pouco a partir do início de 2018, mas não o suficiente para alterar a bandeira tarifária. Na sexta-feira passada, a agência já havia anunciado que a bandeira vermelha nas contas de luz iriam valer até o mês de novembro, com valores reajustados. Ao invés de os consumidores pagarem R$ 3,50 a cada 100 kWh consumidos, a taxa extra será de R$ 5.